Eu não sabia nem quem era, pra ter uma ideia, eu tava desenrolando o inglês, mas não tava falando da minha carreira, não tava dizendo quem eu era, nada disso. Eu tava simplesmente dando uma atenção pros caras, entendeu? Aí ela chega, aí quer roubar a cena, né, naquele jeito dela, né, os parafatórios e tal. Aí ela começou a falar, eu deixei ela falar, fiquei quieto, não falou comigo. É, oi, oi, deu um oi assim, bem frio, sabe? Aí os caras logo perguntaram pra ela, assim, eu tava no bar, no canto direito, ela não viu que eu tava falando inglês com o cara. Ela, de repente, não sabia que eu falava tão bem inglês e tal, que eu tinha, que eu tenha essa desvoltura. Aí os caras perguntaram, pô, quem é esse cara, simpático, que não sei o quê? Aí a Anitta olhou e falou assim, ah, ele é old school, ele já fez muito sucesso lá atrás, mas hoje tá falido, tá quebrado. Aí eu tava ouvindo, cara, eu fiquei assim, juro, eu fiquei passado, velho, eu fiquei, Meu, não tô acreditando que essa mulher, eu fiquei na mesma hora pensando, desmoralizo ela ou fico calado e vou embora? Como eu tava na casa dela, cheguei em casa, eu fiquei no quarto chorando e eu fiquei pensando, por que que o ser humano, cara, é capaz de fazer isso? O que que faz um ser humano a querer desmerecer o outro pra crescer e se sentir superior, sabe? Essa coisa dela de ter que desmerecer os outros pra se sentir poderosa, né? É tão feio. A partir disso, cara, eu nunca mais quis ideia com ela, eu nunca mais, se tiver aqui do meu lado, eu saio e vou pro outro canto, sabe? Porque isso foi uma das maiores decepções do mundo artístico pra mim. Ela podia ter falado de outra forma, sabe? Ou com mais carinho, ou com mais amizade por mim, até porque naquele momento lá atrás eu tinha ajudado ela no meu aniversário e apresentei ela pra minha rede de amigos e tal, mas não, cara. Ali eu descobri que ela tinha uma coisa muito ruim dentro dela e que aquilo ali não era digno de um ser humano, sabe? Fazer isso com outro artista, com outro colega. Eu fiquei muito decepcionado. E a partir disso eu passei a enxergar a Anitta com outros olhos, assim. Fiquei muito triste, muito mal. Ela conseguiu me destruir, cara. Eu me senti velho, me senti... Eu queria parar com a minha carreira. Eu falei, ah, meu, olha o que as pessoas pensam de mim, que não sei o quê. Por ela ter tido aquela atitude e eu, por entender inglês, eu entendi perfeitamente o que ela falou. Ninguém me contou. Eu estava ouvindo. O que ela não sabia é que eu sabia falar inglês, cara. Entendi tudo o que ela falou pro cara. E eu fiquei muito chocado com aquilo. Eu não imaginava que um ser humano fosse capaz de fazer isso, né, cara? De ter que se autoafirmar, de ter que se autoafirmar pra poder destruir o colega ou querer ser melhor do que o outro, sabe? Então, se ela fez isso comigo, eu imagino que todas essas atitudes que estão acontecendo hoje sejam reais, sabe? Eu acredito plenamente no que a Ludmila está falando, no que você fala, no que as outras pessoas falam dela. Porque, de fato, isso aconteceu comigo, de uma forma, né, um pouco menor, mas... Só estava eu ali ouvindo, mas foi chocante, assim, sabe? Eu nunca mais esqueci disso e eu vejo ela com péssimos olhos por causa disso.